Fala meus amigos, o Galo de Campina com falhas na cantoria, falhas na nota, cantando um pouco que é fino Tem jeito galera, para esse Galo de Campina Eu observei que tem muita rapaziada aí, muita gente criando o Galo de Campina com problemas na cantoria E alguns amigos perguntando se tem solução Tem jeito, esse é o tema desse vídeo e se você interessa neste conteúdo Ainda não está inscrito, eu convido você a se inscrever nesse canal, Galo de Campina do Nordeste Você pode deixar o seu joinha, se gostar do conteúdo, deixa a joia, se não gostar, diz like, não tem problema Compartilha comigo e vamos embora Galera, você acha que o Galo de Campina cantando com falhas na cantoria tem jeito? Olha que eu já criei Galo de Campina com falhas, certo? Confesso aos senhores, teve Galo de Campina que não teve jeito Teve outros Galos de Campina que teve jeito Como assim, Rosnaldo? Para uns Galos de Campina tem jeito e para outros não tem jeito? Bom galera, é mais ou menos isso Só que é o seguinte Tudo depende do passarinho Tem passarinho que tem a cabeça mole É aquele passarinho que ele compreende rápido O que o criador quer passar para ele É aquele passarinho que ele muda sua tonalidade Por conta daquilo que ele escuta com maior frequência Se ele muda a tonalidade, se ele muda o seu canto De uma maneira fácil, de uma maneira mais rápida Esse passarinho, ele é chamado de cabeça mole Ele aprendeu muito rápido Inclusive, abandonou o seu canto E ele fixou o canto que ele começou a escutar Já outros não Por mais que o criador tente emplacar um canto Tente emplacar uma nota Tente emplacar uma cantoria Seja Papa Capim, Azulão Não importa Vocês viram o que aconteceu aqui com o meu Azulão Lá no início, no encarte Ele pegando já entre 80% e 90% O canto Paraná Tem vídeo aqui no canal Quando o vizinho adquiriu um galo Adquiriu um Azulão, perdão É o Azulão cantando grosso e alto Daqui da minha casa Três casas do outro lado O Azulão, ele não quis saber mais de canto Paraná E deixei o passarinho bem à vontade Pegar e emplacar o canto que ele quisesse Ele montou um canto aí bastante lindo Pelo menos é o meu gosto Então o galo de Campinão não é diferente, meus amigos Agora só tem um porém Você precisa fazer sua parte Você mesmo Se você está interessado em mudar O canto do seu passarinho Você precisa fazer sua parte Quando eu digo você Eu estou querendo dizer Que nós não sabemos Se o passarinho tem ou não cabeça mole Enquanto ele não passar pelo teste Ele passar pelo teste aí De encarte Ele passar pelo teste de disputa Exemplo Existe passarinho Que ele não precisa de um encarte Digamos, uma caixa de som, um celular Para ele mudar sua cantoria Baixa ele e está ali cantando em disputa Eu não vou falar aqui em parelhado Porque no meu entendimento Eu entendo uma parelha Ou parelha de galo de Campina Quando eles estão cantando na mesma Na mesma linha Estão cantando ali praticamente no mesmo tom A mesma cantoria O mesmo canto patriarcal Então Quando se tem dois galos de Campina Você adquiriu um galo de Campina Formou dois Um canta de uma forma Outro de outra Galera Outro detalhe aqui Muitas das vezes a gente está falando Conteúdo E Tem muito criador Que é ansioso Ele é um cara ansioso Ele é um cara que ele quer resolver tudo na hora E na criação de passarinho Não existe mágica Não existe mágica Esse negócio de mágica De uma hora para outra Estalou o dedo e aconteceu Galera Isso é ilusão É ilusão Saia fora Dessas aventuras É ilusão Não existe mágica Na criação de passarinho Certo? Existe esforço Existe determinação Existe querer Ver o acontecido Então a gente só sabe Se o passarinho tem ou não Cabeça mole Partindo para cima Certo? Então na disputa De dois passarinhos cantando Com o passar do tempo Não é do dia para a noite Não é começar o negócio hoje Depois de amanhã acontecer Não Com o passar do tempo Um desses galos de campina Vai ceder Quando ele ceder Você vai perceber Que ele vai cantar muito de corrida Naquele canto de corrida Ele já está se entregando Para o canto patriarcal Do que está vencendo Isso eu estou falando De uma disputa Certo? De uma disputa Então você precisa primeiro saber Se o seu galo de campina Ele tem cabeça dura Pelo menos o que você quer Que continue o canto Você tem que procurar Entender se ele tem Cabeça dura Não adianta você Submeter o teu galo de campina Sem saber que ele tem cabeça dura E ele pegar o galo O canto do outro galo Certo? Então você tem que placar O canto O canto no galo Que tem cabeça mola O que tem cabeça dura Tem que permanecer Com aquele mesmo canto Senão o passarinho Ele se estraga Senão o passarinho Ele vai perder aí O seu ritmo de canto Tratando-se aqui De apenas um galo Galera Repito Tem que se submeter Ao teste Neste caso O passarinho Quando tem cabeça Mole ou cabeça dura Você não sabe Você tem que emplacar Um bom encarte nele 24 por 24 Como assim, Rosnaldo? O dia inteiro Você vai desligar A pena à noite Certo? Só que Nos primeiros dias Se você puder Deixar tocando Enquanto o passarinho Está cochilando Muito melhor Galera A gente só sabe Se o passarinho Tem cabeça mole Quando ele começa A perder O seu canto E começa a emplacar No canto Que a gente quer Que ele pegue Certo? A gente só sabe Se a gente testar Então o bom encarte 24 por 24 Passarinho tendo Cabeça mole Ele pode aí Nos 90 Primeiro dias E eu estou falando 24 por 24 Para depois você Não ligar o somzinho De manhã Liga no outro dia Liga só Depois de amanhã Que as vezes A gente fala uma coisa E a galera Vai e faz outra Então Submetendo o seu Passarinho Nesse teste Você vai saber O que eu tenho A dizer é Tem jeito sim Para o passarinho Mudar o canto Passarinho precisa Ter cabeça mole Passarinho cabeça dura O tempo é muito Mais longo Mas você precisa testar Ninguém Resolve nada Sem testar E não é esse negócio Do dia para a noite Galera Tem que ter Paciência Se o seu passarinho Canta feio Chegou perto de um pássaro Que canta bem Canta bonito E o que canta bem Canta bonito É um cara Cabeça dura É um cara já firmado Canto firmado É um cara Que já foi testado É um passarinho Com mais de 5 anos Esse passarinho Dificilmente vai mudar Seu canto E mesmo assim Com o tempo Se ele aí Ficar dando bobeira Deixar o outro Cantar mais que ele Ele pode pegar Notas do outro Certo? Então Ao meu entendimento O galo de campina Cabeça mole Tem jeito O galo de campina Cabeça dura Leva muito mais tempo E aí ele precisa ceder Ele precisa esfriar Para pegar o canto patriarcal O passarinho precisa compreender Que tem que receber Canto patriarcal Tem que ingressar Cantar Canto patriarcal Valeu meus amigos Eu espero ter contribuído Ajudado você neste vídeo Se você não está inscrito Convida a se inscrever Você deixa like Deixa deslike Se não gostou Não tem problema Forte abraço Fique com Deus Até mais galera